Aaaaaaah! Você clicou na perna, gente! Não é, é óbvio! Sente que eu falo o que? Frieira, do pé, do chulé, do miãozinho? Aqui não vou falar da perna, gente! Não é da perna, você errou muito! Esse erra muito! Tipo, a pessoa fala assim, ah, cliquei no... Tudo bem, agora esse aqui, a perna, erra muito, você errou muito! Então, mas vamos fazer um negócio, vou ser legal com você, vou te dar mais uma chance! Clica aqui no botão, ó! Quer ver? Não, aqui, ó! Aqui, clica aqui nesse botão, aí você vai tentar de novo, só que a perna não é, hein! Vai, clica aqui! Como que você pode escolher a perna? Rapidinho, peraí, rapidinho, antes de você clicar! O que você pensou que eu fosse falar? Ah, não sei que não é da perna! Escreve aqui, dá uma dica do que eu poderia falar sobre a minha perna! Vai, agora clica aqui e tenta de novo! O vlog tá muito legal, tenta de novo! A perna...